Me dá um pouco de vinho? Menores de idade não podem beber vinho, você já sabe disso. Foda-se, foi você que enviou aquela mensagem? Eu tava junto com vocês, como é que eu enviaria aquela mensagem? Eu não sou um X-Men. Tem certeza? Se eu não posso beber vinho, eu vou beber essa água aqui. Onde você tá indo? Vou olhar o teste de DNA falso que eu fiz pra provar que eu sou filha do rei. Eita! A ordinária de EA roubou meu teste de DNA, foi vocês? Fui eu. Mas eu não sou EA. Ô garota, tu tá louco, é isso? Minha vontade de separ a mão na sua cara. Ah, mas sepa pra tu ver essa periada à noite. Eita trem. A gente vai brigar correndo risco de perder tudo, Hanna. Que que foi, Ana? Eu não quero ficar pobre de novo, tá entendendo? Eu não quero. Isso dá pra fazer, nem. Logo agora que eu ia fazer minha operação de pernas. Ai mulher, tô sem crédito. E tá sem área também. Não vai adiantar muita coisa não. Ai, que lugar é esse? Eu quero ir embora. Ai meu Deus! Socorro, polícia, polícia! Ai que tombo! Power Ranger, força mística! Meu celular, filho da água, custou caro. Ai meu Deus! Você vai ter que pagar isso? Ai, eu vou correr, cara. Vai ver você me pegar, miserável. Será que você vai passar a carro em cima de mim? Não vai, amigo. A gente não pode entrar nem mais desprotegida. Ai, que pecado. Onde você tá? Eu te liguei a hora. E aí? Eu não me importo se você tem que pegar aquela depressa e dar oi. Eu não matei ela. Como é que é? A bicha deu uma rajada pra o Ranger. Eu não me importo se ela deu uma rajada pra o Ranger. Você vai cumprir o acordo, ok? Esse só tá de rachachana. Eles nem me deixaram entrar num tobogã, vocês acreditam? Acham que eu tinha 5 anos de idade? Eu também pensaria. Mesmo você que esse biquíni parece uma prostituta mirim, sabia? Socorro! Vamos lá ver, vamos... O que que tá acontecendo? Mulher, por que você tá toda acabada? O que que aconteceu? Você tá tão suja. Você misturou de novo? Alguém tentou matar-me. Ai, que triste. Você tá bem? O que que aconteceu? Um carro queria me atropelar. Aí eu lembrei que eu assistia Power Ranger. Eu rodei no meio da poeira. E consegui me safar. Vamos sentar, querida. Vamos. Eu tive que dar um golpe mortal e deixei meu celular pra ser amassado. Senão era meu corpo que ia ser amassado. Você, rainha, agora corre. Todo o perigo do mundo. O que que adianta ser rainha se eu voltar num sete palmos de cova, hein? Não adianta nada. Você conseguiu ver quem era o assassino? Pelo menos isso? Ou você tá cega? Quem é? Descobrimos que a morte do rei foi mandada. Então precisamos do depoimento. Eu tava no chão da Marília Mendonça esse dia. Eu fui comer na casa da Spencer. Não tinha ninguém lá e eu comi tudo. Eu fui encontrar um boy no Tinder. Ele era bem gatinho. Somos as primeiras suspeitas na morte do rei. Mas a gente não fez nada, fez? Olha, vamos tirar na doleta? Quem perder é culpada. Leite desnatado, como você pediu. Eu posso ter uma folguinha, rainha? Por favor. Claro, claro. Antes de ir embora, passa na minha casa e limpa o chão, tá? Tá empoeirado, tá uma nojeira. Eu acho que você vai até precisar de comprar um vênish, tá? Sem problemas. Eu já vou. Tchau, senhora. Não esquece de passar pano no chão com rodo. Eu sou novo na cidade. Você poderia me indicar algum tipo de hotel? Ou você pode me indicar a sua casa e eu durmo lá com você? Tudo bem pra mim? Então, você mora aqui há muito tempo? Eu era do interior de Minas e eu tive que vir pra cá. Eu não quero saber a sua história. Você é muito gatinho. Você tem uma boca e eu tenho uma boca. O que você acha da gente se beijar, hein? Vem aqui, mulher. Olha em mim. Eu vou beijar esse homem é demais. Eu vou beijar tão bem que eu vou fazer se apaixonar por mim. Ah, que homem lindo. Ah, que pedaço de pão. Ah, que doçura. Ah, que delícia. Ah, que bagado. Ai, Jesus. Arya, o que você está fazendo aqui, mulher? No lugar que o rei foi morto. A pergunta não é essa. O que você também está fazendo aqui, Emily? Arya, mulher. Tu está encobrindo a morte do rei. Eu tentei matar ele aquela noite. Eu também tentei. Mas o quê? Se você também é culpada de ter matado o rei, você também vai levar a culpa. Eu não vou. Ah, minha filha. Eu vou conjuntar pra polícia que você estava aqui também. Eu não vou ficar sozinha, não. Mulher, não faz a louca. Ninguém aqui vai pro presídio. A gente somos rainhas. Rainhas? Rainhas de quem? Ele vai cortar a nossa cabeça se soubermos. Pode ter sido outra pessoa, mulher. Acalma. Não fica louca também, tá? Eu não vou ficar louca porque eu não sou nervosa e louca. Aonde você vai com esse bugilhão de gasolina? Você quer botar fogo aqui? Eles vão desconfiar na hora. Ah, nem com a burra. Eu não estou aguentando mais. Não chora, minha flor. Não precisa disso, tá? A gente vai se safar. Todas nós juntas. Tá, ok? Fala baixo. Não grita, não. Você vai ser a culpada. Eu não vou ser culpada de nada, não. Você mesma, não. Ninguém vai descobrir que a gente vamos forte, nós duas juntas. Ninguém precisa se lascar, né? Ninguém precisa. Mas a culpa sempre cai nas costas da anã. Porque a vida não é justa. Os pequenos sempre que levam no rabo é sempre assim. É sempre assim comigo. Sempre aconteceu. Eu estou nervosa. Eu estou ficando louca já. Eu estou nervosa, eu estou louca. Eu vou ficar louca. Eu vou te matar. Cadê meu risotril? Você não matou a Emily. Ela parece um Power Angel. Hannah? Bem, eu já vou atrás da Hannah. Ela vai ser a próxima a morrer. Tá ok? Eu vou matar ela e depois eu volto atrás da Power Angel, tá? E por último eu vou atrás da Anã que cante e mato ela. É aquele ditado, né? Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Eita, cabra retado. É desse homem que eu gosto? Meu Deus. A Spencer que espere. Pois eu não vou matar essa mulher agora. Me chama de Hannah e vem brincar com a minha aranha. Hannah, aranha, Hannah, minha Hannah. Chama de Hannah e pega na busanfa. Me chama de chocolate Nestlé e brinca de big, big, gummy, 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 hummy comigo. Ai, mulher. Estou cansada dessa vida de prostituição. Spencer, eu sei o que você fez com a Emily. Alguém? Alguém sabe? Isso é você é brincadeira. Vou tomar um pão gostoso, um pão maravilhoso. Misericórdia, que cobra é essa, meu pai? Socorro, mãe. Ai, meu Jesus. Kátia. Kátia. Kátia, miserável. Kátia. Kátia, escrava. Paraca, mãe. Dê a ver ela. T hyper. Kátia. Kátia, joga em frente. Ai, ai, ai. Aocê. J dotaca. Cando me mata. Aocê.